O quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos dar sequência a uma história que começou há duas semanas aqui no programa. O Júnior veio aqui ao balanço geral e recebeu o resultado negativo por exame de DNA, ou seja, de que ele não era filho do homem que ele imaginava. Ele quer ter o nome do pai nos documentos e precisa confirmar a paternidade, só que na época comparou ele com o suposto irmão dele, aí deu negativo. E agora nós vamos investigar com outros parentes também para ver como é que funciona agora. Acompanhe aí como é que foi feito esse novo exame com a Natália Mendonça. Hoje a gente vai contar a história do Júnior. O Júnior tem 34 anos e nunca teve o nome do pai no registro. Mas a família era normal, vivia o pai, a mãe e o irmão. Na verdade eles tinham uma união e o pai sabia que era sim o pai dos dois. Só que por falta de tempo, quando eles nasceram, o pai acabou não registrando. Quem registrou foi a mãe. O tempo foi passando, foi passando e os meninos começaram a sentir o peso da falta do nome do pai no registro. Antes de morrer, o pai do Júnior conseguiu registrar o irmão mais novo. Mas como ele já estava muito debilitado por conta da doença, ele teve câncer, morreu há dois anos atrás, ele acabou não conseguindo registrar o Júnior, que sente muito não ter o nome desse pai na cestidão, né Júnior? É, sinto muito mesmo. E estou aí correndo atrás aí. Quero agradecer o Balan Geral aí, que deu essa oportunidade para nós fazer. E vamos que Deus está no controle. Você não tem dúvidas que é filho dele? Não, não tem não. Eu tenho certeza que eu sou filho dele. E aí você estava me contando que foi a vida inteira, até que a sua mãe teve que fazer o registro sozinho. Vocês foram deixando, deixando. E quando resolveram regularizar essa situação, ele já estava muito doente? É, já estava debilitado. E como eu estava trabalhando, não tive como ir no dia. Aí foi passando o tempo, ele foi debilitando mais cada dia, internou, aí veio ao óbito. Aí agora nós estamos correndo atrás. A dona Vicentina é a mãe do Júnior, né? Tem um outro filho também, que é o reconhecido já em cartório. A senhora não tem dúvida que ele também é filho? Não, eu não tenho dúvida, porque na época a gente, na verdade, a gente foi morar junto depois que a gente teve, né? Eu, nós namorava, mas tive sim outro namorado, né? E com o mês a gente terminou, e aí a gente formou o Júnior. Aí ele falava, dependendo do Júnior ser filho dele ou não, mas ele ia criar o Júnior, né? Porque eu falava para ele, não, porque nós não bebemos junto, então se você quiser fazer um exame dele, para depois registrar, é direito seu. Mas eu não quis fazer. Então, assim... A falta do registro foi por falta de tempo? Foi, por falta de tempo, porque ele trabalhava e mexia com o pião também, né? Ele era pedreiro, pegava serviço e tinha que estar no serviço lá, né? Qual era o nome dele, dona Vicentina? Divino. Divino, o seu Divino, então. E o seu Divino, a gente, né? O irmão não está aqui ainda, mas eles são idênticos. Os dois até são confundidos, né? O pessoal não fala assim, ah, você tem gêmeos. É verdade. É, eles são parecidos. E aí, graças a Deus, assim, a gente viveu uma vida junto, criou esse junto, graças a Deus. 36 anos de casado, vivi com ele até a morte, cuidei até a morte. E me conta, o que o seu Divino falava para a senhora? Falava assim, a senhora falava, olha, vamos regularizar a situação dos meninos. Ele falava o quê? Ele falava assim, não, nós vai arrumar. Aí, quando ele teve o tempo de arrumar, já os meninos já não teve esse tempo, né? Aí, o dia que registrou o mais novo, o caçula, aí o Júnior chegou e ia para o Cató, mas estava com serviço para fazer e foi embora. Aí, ele disse para a mente, né? Eu queria deixar tudo arrumado. O Júnior não esperou, mas devia de serviço o povo ligando para ele trabalhar, né? Porque ele já estava trabalhando em piscina. E aí, ficou essa polêmica aí, né? E eu peguei e falei, não, vamos tentar, né? Ver se a gente consegue arrumar isso aí, né? E agora, com certeza, né? É uma forma de vocês homenagearem dos meninos, dos dois, terem o nome do pai, que é direito deles, do seu divino na certidão. É, verdade. É um direito deles, né? E, graças a Deus, né? Agora, a gente vamos realizar, né? Ter o nome deles no registro, né? Assim como foi do Josiel também, né? O meu filho arrumou os filhos deles, que todos dois já têm filhos, né? Puxar, né? A assinatura do avô, né? Tá certo. Até porque o nome dos avós também vai para a certidão de nascimento. Então, vamos lá? Vamos começar a desenrolar essa história, começando, então, pelo exame. Vamos lá acompanhar o teste da família inteira. Pronto, exame feito, rapidinho, só uma picadinha no dedo, como vocês viram, né? E, daqui a pouco, é só esperar o resultado. Agora, a Aline é representante da Biocroma. Aline, agora, esse caso aqui é diferente. O pai não está vivo, o seu divino. Como que funciona? Como que faz esse exame? Esse exame, ele trata-se de uma reconstrução genética. É uma irmandade, onde nós vamos estar investigando o filho legítimo, que é registrado no nome do suposto pai falecido, com o filho investigante e a mãe dos dois, que é de extrema importância para o exame. Agora, por ser mais complexo, ele demora um pouquinho mais? Sim, o prazo dele é por volta de 10 a 15 dias úteis, né? Para a liberação. Ixi, haja coração. Será que esse povo vai aguentar a ansiedade? Vai, vai sim. Vai dar tudo certo. Ela fala 15 dias, mas sempre sai antes, né, Aline? Sempre sai antes. Agora, é segurar o coração dos dois aqui, tanto do Júnior quanto da dona Vicentina. Dá para segurar todo esse tempo? Ah, sim, dá sim. Está ansioso, Júnior? Ah, eu estou muito. Pois é, todo mundo está ansioso porque conheceu essa história linda, mas a gente sabe que no final tudo dá certo, porque aqui no coração ele tem a certeza que seu divino era o pai dele. Agora, o resultado você confere aí no estúdio do Balanço Geral. Estou com o Júnior aqui. Júnior, boa tarde. Boa tarde. O Caio Ceciliano, do Laboratório Biocrômico. Tudo bem, Caio? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde. Essa história que começou há duas semanas aqui, acabou gerando um problema, porque desde aquele primeiro exame, você e sua mãe não se falam mais. Não nos falamos. Só para você que está acompanhando agora, você que não acompanhou, né, no início da história, o Júnior, ele foi criado como sendo filho do companheiro aí da mãe dele, né, dois irmãos, ele registrou o mais novo e não registrou o Júnior. Aí o Júnior pediu o exame. Foi feito o exame comparando, né, Caio, o Júnior com o irmão mais novo que o pai reconheceu, né? Exatamente. Aí deu negativo, ou seja, que eles eram irmãos por parte de mãe, mas não eram irmãos por parte de pai. Agora, nesse caso agora, foi feito com... Quem mais participou aí, Caio? Então, nós tivemos a inclusão da mãe do suposto pai, ou seja... Seria a suposta avó dele. Exatamente. E de um irmão do suposto pai, um suposto tio do Júnior. E os dois filhos foram tratados como investigantes, ou seja, temos dois exames. E dois exames? Exatamente. Então, na verdade, é o seguinte, a sua mãe, ela ficou diferente com você? Ficou. Conta pra gente como é que foi. Olha, nesse segundo... Acabou aquele exame da primeira vez que eu vim, ela não falou, não entrou em contato, não foi lá em casa. Aí, nós foi e marcou o outro exame. Aí, o senhor deu outro exame, aí a produção entrou em contato, nós foi na casa da minha avó, fez o exame lá também, não conversou comigo, não teve conversa, nem diário, nem nada. Ela contou com você? Não falou nada. O que que... No seu coração, o que que isso quer dizer? Ela... A sua mãe parou de falar com você? Você acha que ela tá escondendo alguma coisa ou não? Pois, eu creio que tá escondendo, né? Porque quem não der, não tem, né? Você viu que ali na entrevista pra Nayara, ela tocou no assunto... Você viu, né? Que quando ela foi morar com a pessoa que você acha que é o pai, ela tinha tido um outro relacionamento antes. Tinha um suposto namorado. Só que se nunca falou pra mim, nem pra ninguém. Você não sabia disso? Não, ninguém, nem. E essa informação que ela deu pra Nayara é novidade pra você? Novidade. Que pra mim, nunca comentou, nós moramos juntos 36 anos, nunca falou nada, nunca. Qual era a história que ela falava pra você sobre você não ter sido registrado? Não, ela falava que meu pai trabalhava muito. Aí, inclusive, meu irmão foi registrado agora também, há pouco tempo, antes do meu pai falecer. Já adulto? Já adulto. Eu fui no dia de registrar, só que aí devido ao meu serviço e ele tá muito debilitado, eu não quis esperar, fui embora. Pra não forçar ele, ele tava debilitado mesmo. Juno, eu vou te fazer uma pergunta aqui. É, tem dois exames ali, porque agora colocou em dúvida até a paternidade do irmão, né, Caio? Então, além da história dele, tem o irmão, né? É, porque a gente tinha que comprovar agora quem que era o filho legítimo do homem que foi falecido, né? O que você acha que vai acontecer? Ah, do jeito que tá indo aí, eu acho que eu não sou. Depois do que eu vi, tirar a dúvida mesmo. Isso mexeu muito com você? Mexeu comigo, com o meu filho, que tem 12 anos, que chora quando vê, que ele viu a reportagem. Minha esposa, que meu pai tratava ela igual a filha. Você acha que sua mãe tá mentindo pra você? Ah, eu creio que tá, que ela não conversa, não fala nada. Você chegou a perguntar isso pra ela? Não, eu também nem quis perguntar, não. Eu não vou mentir. Nem falei nada, eu esperei e ela vinha em mim. Aqui estão os dois exames pra você entender. Então, na verdade, a gente tinha feito o quê? O primeiro teste pra ver se o Júnior era irmão por parte de pai do irmão mais novo dele. Ou seja, ele comprovou que eram filhos da mesma mãe, mas não eram filhos do mesmo pai. Não foi isso? Exatamente. Aí, diante disso, foi feito aí um novo exame. Agora o quê? Com a mãe do suposto pai e o que que seria? Pode ser a suposta avó dele e o suposto tio. Exatamente. E agora fazendo com os dois, né? Com ele e o irmão dele. Exatamente. O que que o seu irmão achou disso, Júnior? Bom, pra ele, ele tem certeza que ele é. Ele acha que ele é? É. Mas você? Ele fala que ele, ele não tem dúvida, não. E eu, ele fica também, não fala nada. Então, esse aqui é o exame do Júnior. Esse aqui é José, né? José. José. O José é o mais novo, tem quantos anos? É o mais novo, ele tem 33. 33 anos. Isso. Você acha que o seu irmão mais novo, ele é filho desse homem ou não? Eu acho que é. Você acha que é? Eu acho que é. Certeza eu não tenho agora, depois do que ele passou aí. Vamos saber primeiro, né? Vamos revelar primeiro o José, que é o mais novo. Porque fizeram o exame pra saber se o Júnior era irmão do José, que foi reconhecido pelo pai, pelo suposto pai dele lá. Então agora nós vamos saber, o José é o mais novo, é ou não é filho desse homem que teve um relacionamento aí com a mãe do Júnior? Vamos saber primeiro se o irmão dele é filho aí desse homem que registrou ele, Caio. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, o Josiel, e os parentes do suposto pai é existente, corresponde a 99,99%. Então o Josiel é filho do homem que registrou ele. Exatamente. Comparou com a avó, pode chamar, avó e o tio dele. Exatamente. Então tá comprovado que o Josiel é filho. Sim. Agora tem o Júnior. Aquele trechinho daquela entrevista da sua mãe me deixou assim também com dúvida. Se o exame falar que você não é filho dele, o que vai mudar na sua vida? Sim, pra mim, da consideração com ele, nada. Porque eu sempre vou considerar ele igual pai. Foi ele que te criou. Que me criou. E com ela, em relação a ela, já não tem vínculo, acaba tudo. Só Deus pra mudar no coração. A relação não é... Não. O que você acha que... Você acha que ela escondeu alguma coisa ou ela também tinha dúvida? Assim, se ela tinha dúvida ou escondeu, é porque ela não conversa, nunca falou. O certo é ela ter sentado e conversado, né? Se ela tivesse dúvida. Aí ela nunca falou com nós. Ela te tratava ou te trata diferente do seu irmão? Não, assim, trata diferente, estranho, não. Assim, tem mais carisma com ele, as coisas tudo com ele, porque eu sou mais sistemático, sou mais bruto com ela. Mas, pois é, mas assim, você acha que ela se dá melhor com ele do que com você? Dá. Mas você acha que tem... É porque ela sabia de alguma coisa ou não? Aí, pode ser que sim, né? Porque... Não tem, nunca vi essa diferença. E se o exame mostrar que você realmente é filho dele, você acha que pode melhorar essa relação sua com sua mãe? Aí pode, né? Vamos tirar essa dúvida? Bora! Nós vamos saber agora, o Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai contar para o Júnior. Como é que é o nome do suposto pai? Divino e feio. Divino, né? Se ele é ou não é filho do divino. O irmão dele é filho do divino. Agora, o Júnior é filho do divino ou não? Conta pra gente, Cairo Ceciliano. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, o Júnior e os parentes do suposto pai é inexistente. Você não é filho do divino. Então, comprovou no primeiro exame que você não é irmão por parte de pai do Josiel. comprovou que o Josiel é filho do divino, testando aí com a suposta avó, suposta tia, e você não é irmão por parte de pai do Josiel. Só a parte de mãe. O Cairo vai te passar os dois exames aí, né? Tá aqui os dois. Dá uma respirada, né? Eu sei que é muita informação pra você, mas assim, como é que você vai processar isso? Agora é ficar uns dias de boa, trabalhando e pensando. Você vai atrás do seu verdadeiro pai? Não, eu não vou não. Não quero saber quem é, não. Você não quer saber? Não. Por quê? Meu pai tá enterrado. Pra você, o divino é o pai? É. Independentemente de dinheiro. Eu vim cá e não fui nem caro de dinheiro. Porque a ver o povo pensa que é por causa de dinheiro, de herança, né? Vim pra saber mesmo. E pra mim, vai morrer meu pai. Morreu meu pai. Olha pra aquela câmera 4 ali, João. Abra seu coração pra sua mãe. Bom, pra ela eu quero deixar só um abraço aí. Pra mim, ela não precisa explicar nada, porque eu não quero saber mais de nada mesmo. E que Deus abençoe a vida dela. Ela é no canto dela e eu no meu. Te entendo. Eu poderia te pedir uma coisa. No fundo do meu coração. Não sei o que aconteceu. Senta com ela. Talvez a dor que ela sente em esconder essa informação. Pode ser uma história que traumatizou ela de alguma forma. Pode ser uma história que... A gente não sabe. Ela pode ter sido abandonada pelo seu verdadeiro pai. Ela pode ter... Tipo assim, a gente não sabe. Talvez agora, com esse resultado, se dispõe a ouvir a sua mãe. A vida da gente dá tantas voltas. E... Pensa nessa possibilidade. Claro, a gente não pode te obrigar a nada. Não pode obrigar ninguém a gostar de ninguém. Não pode obrigar... Mas assim, deixa ela abrir o coração pra você. Que agora ela não tem mais o que esconder. O Divino não é o seu pai. É, tem que falar. Eu não vou atrás dela. Tem que vir. Porque ela não foi até hoje. Vai atrás dela. Sabe por quê? A vida da gente passa muito rápido. E às vezes... Todos nós vamos um dia. E o dia que a sua mãe for, você pode ficar com isso na cabeça. Poderia ter conseguido o perdão da minha mãe. Poderia ter perdoado a minha mãe. Faça isso antes. Mostre... Eu sei que você é um cara do coração... Tá ferido. Coração tá ferido. Mas eu sei que você é um coração grande. Você pensa nisso? Pensa. Júnior, pensa na possibilidade de você perdoar a sua mãe. Entendeu? Porque nós não sabemos. Quando aconteceu isso, que ela casou com o Divino, ela tinha quantos anos? Pô, Lázio, eu não sei. Mas ela é nova. Nós já fizemos muita besteira. Todos nós já fizemos besteira demais na vida. Como adolescente. Pode ser um problema que ela teve na adolescência dela. Deixa ela abrir o coração pra você e depois você toma uma decisão. Tá? Mas de qualquer forma, dá um abraço bem carinhoso. Independente se vocês vão continuar amigos ou não. Tá? Obrigado, viu, Júnior? Obrigado, sim. Vai com Deus. Amém. Cairo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Fica aí o resultado. Infelizmente não é aquilo que a gente esperava, mas é um exame científico, um exame que conta a verdade e eu quero muito, né? Porque uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, assim, eu perdi o meu irmão mais velho, foi por problema de doença, mas até hoje eu falo, o que eu poderia ter falado pro meu irmão que eu não falei, o que eu não falei, o que eu poderia ter falado para os meus avós que eu não falei? Às vezes perdoar faz é tirar um peso de cima da gente, né? Você também tem uma história como essa que depende de um exame de DNA, você que depende de uma comprovação pra saber se é irmão, se é pai, se é mãe, se tem algum grau de parentesco, você pode ligar na nossa produção, o telefone é 3254-9287, 3254-9287 e você vai participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade.